... Minha gente, estamos de volta agora com a final do bolão de confraternização Realizado aqui no Salão Boteco, aqui em Serro Corá. Então a final vai ser entre Ivanaldo de Carnobos Dantas e Turico de Serro Corá. Na melhor de cinco partidas. E aí, deixa aí. Aí, não vem aqui. E aí, deixa aí. Não bota dentro, não. O que é isso? É melhor de cinco também. É melhor de cinco também. É melhor de cinco partidas. É melhor de cinco. É melhor de cinco. Cinco pontos e Ronaldo. É melhor de cinco. 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 16, 19 7 e Banaldo Menos 4, 3 pontos e Banaldo Menos 4, 3 pontos e Banaldo Vamos lá. Três e sete, dez pontos e o Arnaldo. Doze. Doze pontos. Doze pontos e o Arnaldo. Dezenove. Doze pontos e o Arnaldo. Doze pontos e o Arnaldo. Doze pontos e o Arnaldo. Vinte e oito. 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 Vinte e oito.